NOOOOOO! Ai, mas vocês não pegaram um único ovinho? É, eu faria tudo isso de novo! A próxima tarefa é dar comida pras minhocas porco! Lavagem! Oh, tá com fominha, minhoquinha, porco fofinha e lindinha! É, faz cócegos! Alguém pode me dar isso? Tem que tomar cuidado pra ordenhar a velha Bessie! Não se preocupe, pra ordenhar a velha Bessie a gentileza não perece! Vida rural! Ah, mas o que foi isso? Um sanduíche de geleia Jake! A última tarefa é colher a minha plantação de alga! É, isso vai ser moleza! Tô falando dessa plantação! Tô falando daquela! Vai demorar uma eternidade! Não se vocês usarem o meu trator! Mas, eu não tenho licença pra dirigir trator! Eu tenho um monte de licença, amigo! Licença de motorista, licença de pesca, licença de casamento... Ah, tá aqui! Licença de trator! Lindo! 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 Lindo!